Fala, galera! Professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Olha que decíso massa hoje. Vamos calcular o comprimento do segmento AB nessa figurinha, beleza? Chegou aí no vídeo, não está inscrito no canal? Se inscreva aí, galera, no canal do Titi. Pessoal, curta os vídeos. Deixa aquele like massa aí para a Titi, beleza? Não deixe de comentar no vídeo. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática. Vem comigo, fique até o final desse vídeo para entender direitinho. Muito bem. Pessoal, olha bem. Eu tenho aqui dois triângulos que eu coloquei para vocês. Um de vermelhinho e um de azul. Aí você fica. Professor, qual matéria que a gente vai usar aí, pessoal? Nós estamos aqui no conteúdo chamado Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Lembra? Que usa seno, cosseno, tangente, aquela formulinha, lembra? Então vem que eu vou te lembrar. Muito bem. Repara o seguinte. Olha, nesse triângulo vermelho, vamos achar primeiro essa medida aqui que vale X, tá? Então, daqui até aqui, pessoal, eu vou achar primeiro esse tamanzinho que vale X. Olha quem que eu tenho nesse triângulo, gente. Eu tenho um triângulo retângulo, né? Que aqui tem 90 graus. Olha, oposto ao ângulo de 90 graus é aqui o chamado hipotenusa. Lembra disso? Mas não tem nenhum valor ali, né, Titi? Não tem nenhum valor. Então vamos lá. Vamos tirar. Não tem nenhum valor. Oposto a esse outro ângulo aqui, galera, sem ser o ângulo de 90 graus, esse cara é o famoso cateto oposto. Cateto oposto, Titi. Isso aí. Cateto oposto. E esse lado aqui, que é formado por esses dois ângulos, o de 90 e esse outro aqui de 30, esse camarada aqui, ele é chamado, ó, de CA, cateto adjacente. Tudo bem? E qual regrinha lá na matéria de razões trigonométricas que usa cateto oposto com cateto adjacente? É a tangente, pessoal. Então vamos lá. É começando, hein? Primeiro passo aqui, ó. Vamos calcular, ó, tangente de alfa igual CO sobre CA, ou seja, a tangente do ângulo vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a nossa regrinha. Quem que é esse alfa, Titi? É esse ângulozinho que eu vou usar de 30. Então vamos ter, ó, tangente de 30 graus é igual cateto oposto, é o 4, sobre o cateto adjacente, que é o X, beleza? Lá na tabelinha, pessoal, que você tem que gravar, lembra que a tabelinha de 30, 45, 60 são chamados de ângulos notáveis? Tem que gravar lá para o Enem para poder fazer o exercíciozinho na sala, não é verdade? Você sabe que tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3 igual a 4 sobre X. Aqui é só a gente resolver essa proporçãozinha aqui, né? Só multiplicar cruzado e vai ficar como isso aí, Titi. Vamos resolvendo aqui. Vai acompanhando com o Titi. Raiz de 3 vezes X, fica X raiz de 3. Igual 3 vezes 4, 12. Isolando X, vai ficar X é igual a 12. Esse raiz de 3 que está multiplicando, vai lá para baixo fazendo o quê? Dividindo. Aí, pessoal, nós caímos em um outro conteúdozinho. Quando eu tenho uma raizinha aqui embaixo, no denominador, eu uso uma regrinha lá da matéria de racionalização de denominadores. Já tenho vídeo aula no canal, vai lá no canal Titi e revisa, aprende tudo. Esse aqui é o primeiro caso. Quando o índice aqui não tem nada, aqui é 2 de raiz quadrada. Então, o fator racionalizante dele vai ser o seguinte. Você vem aqui na frente e coloca o raiz de 3 aqui em cima e embaixo. Forma uma nova fraçãozinha. Aí, é só você agora... Opa, vou botar de pretinho aqui. Agora, é só você, pessoal, multiplicar reto aqui assim. 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 9, que dá 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3. Você pode dividir aqui, 12 dividido por 3, que vai dar 4 raiz de 3. Beleza, pessoal? Então, nós achamos esse pedacinho aqui, que é o x, que vale quanto? 4 raiz de 3. Beleza. Vamos separar aqui. Agora, vamos para o segundo momento aqui. Vamos calcular agora esse outro pedaço do lado daquilo, o triângulo azul, que eu chamei de y. Vamos ver quem que eu tenho aqui. Olha bem. O posto a 90 graus, pessoal, fica a hipotenusa. Ah, titi, então tem hipotenusa? Tem, que é o 12. O posto a outro ângulo sem ser o de 90 graus, desse 60 aqui, oposto a esse outro ângulo, eu tenho o CO, que é o cateto oposto. Beleza. E esse cara aqui é o cateto adjacente, que não tem valor. Então, qual regrinha, pessoal, que usa cateto oposto com hipotenusa? É o seno, galera. Então, você vem aqui, bota aqui. Seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de, o ângulo ali usado é 60 graus, é igual ao cateto oposto, que é o y, está aqui, sobre hipotenusa, que é o 12. Aí, eu voltei lá na tabelinha, eu preciso saber que seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, aqui vai ficar a raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 12. Aí, pessoal, é só você vir aqui e multiplicar cruzado essa proporção, beleza? Aí, vai ficar assim, ó, estamos quase acabando. Acompanha a titia aí, ó, 2 vezes y, 2y, igual a raiz de 3 vezes 12, 12 raiz de 3. Para isolar o y, o que você faz? Repete o 12 raiz de 3. Esse 2 aqui, ó, está multiplicando o y, passa lá para baixo dividindo. Aí, você pode dividir 12 por 2 e sobra 6 raiz de 3. Olha aí, pessoal, que legal. Então, o que eu fiz? Ó, vamos aqui, ó, vamos cercar esse cara aqui. Eu achei esse pedacinho que vale 4 raiz de 3 e achei esse pedação aqui que vale 6 raiz de 3, tudo bem? E o que o cara pediu aí no exercício? Ele quer saber o tamanho desse segmento AB. Então, vamos fechar aqui, ó. Então, vai ser assim, pessoal, ó, o segmento, ó, AB vai ser igual. Esse pedaço aqui que eu chamei de x, que deu 4 raiz de 3, vamos colocá-lo aqui, 4 raiz de 3, mais esse outro pedaço y que eu achei, que vale 6 raiz de 3. Então, pessoal, como eu tenho raiz de 3 nos dois termos aqui, né, eu posso somar, ó, 4 raiz de 3 com mais 6 raiz de 3, eu vou ter o quê? 10 raiz de 3 centímetros, pessoal. Acabei meu exercício. Achei o tamanho aqui do segmento AB. E aí, galera, gostaram demais desse vídeo? Tamo junto, ó. Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus.